Informações já colhidas pela Polícia Civil, o Antônio Rodrigues, o tatuzinho como é mais conhecido, saía de um clube que fica aqui nesta rua. Mas ele andou poucos metros, já chegou nessa outra rua. Foi quando ele foi acompanhado, segundo informações, por dois homens que estavam de motocicleta. O Dagarubo se aproximou e fez os disparos. A gente vê que parece que a família já estava esperando que isso poderia acontecer um dia, né? A gente não queria que acontecesse, mas infelizmente, né, aconteceu, né? Ela estava em casa? Estava em casa. Toda a família estava em casa? Estava. As meninas estão na casa delas mesmo, estava eu e o pai dele estava em casa. Quem foi levar essa tristeza para a senhora? Um amigo dele, um parente? Foi uma amiga. Chegou avisando para a senhora? Foi um impacto, mas já quase sabendo que poderia acontecer. Foi um impacto muito grande. A gente não quer... Mãe nenhuma quer isso, pois filhos. Mãe nenhuma quer que aconteça isso. Deu para chegar à conclusão do resultado esperado, sem precisar ter que remanejar para o ML Timão. É mais um caso resolvido aqui pelo ML de Codó. Quantos tiros foi? Que paz do corpo, mais ou menos? Os tiros foram na região torácica, né? A gente só não pode informar a quantidade, porque aí só o laudo policial que vai ser encaminhado para o delegado, né? Para fins de inquérito policial, que vai dizer a quantidade, a localização e como foram.